Vou olhar o que tem dentro da geladeira. Tá aqui um ovo. É galinha do ovo. Ai. Cadê a peneira? Ai. Caramba. Tá aqui a peneira. Agora eu só vou ligar aqui o fogo e quebrar o ovo. Prontinho. Pronto. Vou deixar aqui aceso. Vou pegar aqui. Colocar lá. A peneira caiu ou quebrou. Tudo bem. Pronto. Colei a minha peneira. Vou deixar lá o papelete. Vou deixar aqui no prato. Agora eu tô fazendo o outro. O melhor. E vou pegar. Ai. Ah, vai pra merda. Pego com a mão mesmo. Ai, tá quente, 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 quente. Ai, como tá quente. Ai. Tem que ter cuidado pra não derrubar. Ai. Ai. Prontinho. Está tudo pronto. Indorado. Indorado. Ai, não. É o Indominus. Já vai, já vai, já vai. Pode entrar, Indominus. Então, o que eu vou fazer aqui? Uhum. Está aqui. Uhum. Pomele. Pomele. Ai, ai. Vou comer. Eu também vou comer o meu. Hum. Hum. Fui delicioso, né? Esse omelete? Uhum. Bom, já vou, né? Mas agora... Sim, né? Eu comi o meu omelete. Aí mesmo. Tchau. Eu até me engasguei que eu tossi. Tchau. Tchau.